Olá, belas, tudo bem? O vídeo de hoje tem bastante tempo que eu não gravo por aqui e eu sei que vocês gostam de ver, por isso eu vim trazer hoje pra vocês as últimas comprinhas do Bernardo e agora da Helena. Ainda não tinha feito esse vídeo com comprinhas da Helena, mas eu sempre recebo comentários falando que eu visto o Bernardo muito bem e as roupinhas da Helena são muito fofas, então eu vim compartilhar com vocês um pouquinho das últimas coisas que eu comprei, né? Como eu sempre falo pra vocês, eu gosto de dar dicas de lojas, né? E eu compro muito, gente, no site da Privalha. Na Privalha você encontra excelentes marcas com desconto, então Petit Cherie, Pituchinhas, Reserva Mini, Tigor, Lilica, então você consegue encontrar essas marcas, né, que são realmente mais caras com um preço bem legal, a maioria das vezes 50%, tem até 70% de desconto, então vale muito a pena. Não tô sendo patrocinada, mas eu gosto de dar dicas aqui pra vocês, tá bom? A maioria das coisas que eu comprei eu consegui um preço bem legal, então são peças caras, mas eu consegui um precinho bem legal, então vale muito a pena comprar em quantidade, né? Então eu aproveito que eu já vou pagar o frete e aí eu compro mais quantidades. Ou penso já lá na frente, então por exemplo, pra Helena eu comprei dois vestidos super arrumados, mas já pensando no Natal, Ano Novo, então eu sempre faço isso. Quando eu vejo uma oportunidade eu já compro pensando em coisas mais pra frente, então acho que vale super a pena você dar uma olhadinha também, tá bom? Eu adoro uma promoção, quem nunca, né, quem não. Então vem comigo que eu vou mostrar tudo pra vocês. Não tem tanta, tanta coisa, mas essas realmente foram as últimas compras que eu fiz pras crianças. E queria te pedir também pra você me acompanhar lá no Instagram. No Instagram eu tô sempre compartilhando coisas com vocês, inclusive no último vídeo que eu liberei, né, o último Reels, eu falei sobre o tamanho de roupa de criança e tá bem legal, tem bastante visualização, então se você puder me acompanhar no Instagram eu vou ficar muito feliz e eu tenho certeza que você não vai se arrepender, você vai gostar bastante do meu conteúdo por lá também. Então você tá perdendo tempo de não me seguir lá no Instagram também, tá bom? Te espero por lá, é arrobakepebela. Então vamos começar, gente. Eu vou começar pelo Bernardo e foram as compras que eu fiz na Tigor, tá? Vocês sabem, quem me acompanha há um tempo sabe que eu gosto de sempre vestir o Bernardo com as roupas da idade, então eu não gosto de comprar coisa grande pra ele, pra ficar largo, pra poder usar mais tempo, né? Eu sempre tive esse pensamento, não gosto de ver criança muito larguinha, então eu gosto do tamanho certinho na criança. Mas ele tá perdendo muita roupa, porque realmente ele deu uma esticada. E aí eu falei, não, vou comprar roupas um pouquinho maior. Bernardo tá com 7 anos e eu geralmente compro pra ele 8 anos, né? Agora que eu comecei a comprar 8 anos, porque até mês passado ele usa tamanho 6. Tamanho 6 ainda serve nele muito bem. Então agora eu comecei a comprar tamanho 8 anos. Mas aí a mãe aqui pensando, né, no custo-benefício, eu falei, vou comprar 10 anos, porque ele já vai usando e aí vai usar bastante. Gente, não deu certo pra mim, pelo menos na marca da Tigor, né? Que eu sei que depende da marca modelagem, mas pela modelagem da Tigor não compensa, porque eu vou guardar as coisas e ele vai usar só com 12 anos. Porque o Bernardo não é muito grande e ele é bem magrinho. Então pelo que eu vi aqui, ele só vai usar essas roupas muito, muito mais pra frente. Então pra mim não compensou ter comprado maior, tá? Mas a mãe foi esperta e eu comprei algumas coisas tamanho 8, que já dá pra ele usar agora, e as outras tamanho 10 eu vou guardar. Então vamos lá, gente. Primeiro conjunto, eu amo vestir ele de conjunto. Eu acho que ficou super arrumadinho, estiloso. Então o primeiro conjunto que eu comprei foi esse aqui vermelho, azul e branco. Ó, atrás é toda vermelha, a malha deles é maravilhosa, né? E aqui ó, só pra vocês terem uma noção, 299 esse conjunto. E eu devo ter pagado em 120, então compensa muito. E o short. Então esse aqui tem um detalhe bem legal, né? De um plástico mais durinho. Então o primeiro conjunto foi esse aqui, tamanho 8 anos, o que já é um pouquinho grande pro Bernardo, mas já dá pra ele usar meio folgadinho, né? Bem lindão esse conjunto. O segundo conjunto também achei bem estilosinho, porque ele é roxo. Então ó, é esse short. Também 8 anos. É tipo um moletomzinho. E essa malha dessa blusa tá maravilhosa. Tá diferente das outras, que é mais durinha. Essa é muito macia, bem gostosinha. E eu achei bem diferente esse conjunto, né? Porque é um tom meio de nude com roxo. Eu achei que ficou estilosinho, tá vendo? Deixa eu mostrar mais detalhado aqui, ó. Esse aqui também é 299, então são conjuntos caros. Eu devo ter pagado uns 156, uns 170 no máximo. E eu gosto muito, porque ele fica super arrumadinho. Aí vai aniversário de amiguinho, vai em alguma consulta médica, então ele vai mais arrumadinho, né? E esse conjunto aqui, que também é tamanho 8. Mas olha como já são grandes. A Tigor tá com uma modelagem bem grandona. Ele tem um sapatinho da Vans, né? Que tem esse quadro colado. Aí eu quis comprar esse conjunto. E esse daqui, ele tem... Ó, tanto é que ele é mais caro, tá vendo? É 349. Mas o tecido desse short é diferente. Ele já é tecido mesmo, tipo um brinho. Mais durinho, tá vendo? Então ele é mais arrumado. Então... Esse conjunto aqui também. Eu queria estar com os preços aqui, mas está no celular do meu marido, que eu comprei do aplicativo do celular dele. Porque ele tem o plano, então não paga frete, tem alguns benefícios. Então... Eu não tô com um preço verdadeiro aqui, né? Mas é isso que eu falei. Não passa de 170, tá? Aí agora eu vou começar mostrando pra vocês as coisas que eu comprei tamanho 10. Gente. Muito grande. Olha isso. Gigante, gente. Isso aqui dá no meu marido, quase. É um pé de adulto isso aqui. Ó, em mim. Mas essa estampa é bem legal, né? Bem divertida. E aí, esse short aqui... Ele é de um tecido tactile, assim, sabe? Mais levinho. Esse short eu acho que vai dar pra ele usar antes. Esse conjunto também é super estiloso, vai. Não é fácil achar coisinhas assim. Próximo é esse daqui. Tem essa bermuda bem bacana. Tem um fecheclé, tem um tecido mais caneladinho. E essa blusa aqui... Enorme também. Mais um conjunto. Aí eu comprei uma calça de moletom pra ele. A bulsa, né? Falei, o quê? Vou dar uma desperta. Tamaio 10. Que ele usa pra caramba. Vou ter que comprar outra, gente. Porque... Essa aqui é 189. Mas eu devo ter pagado uns 70, 80 reais nessa calça. Grandona. E comprei um conjunto de moletom. Aqui eu até tirei o preço. Então, é um conjunto estampado de moletom. Gostaram? Agora eu comprei esse short jeans aqui. 189, mas paguei a gente 99. E essa calça aqui, que é a coisa mais linda. Olha essa calça. Muito estilosa. Gente, meu filho, ele tá com tanta roupa legal. Só que a gente quase não sai. E também, assim, tava muito calor. Então, ele não usou ainda as roupas legais que ele tem. Então, olha que calça bacana, gente. Muito estilosa. Tô doida pra arrumar ele. E agora eu não consigo mais fazer tanto também ele de gato de sapato, né? Agora ele já fala... Não quero, mãe! Aí eu não consigo ficar tirando tantas fotos dele com o Duke. Apesar dele gostar de aparecer comigo, né? De aparecer por aqui. Linda, né? Essa calça. Agora vamos pra Helena. Pra Helena eu comprei menos coisas, porque eu já tenho, né? Bastante coisa pra Helena. Mas, olha essas fofuras. Eu comprei esse vestido já pensando no Natal. Ele é da Petuxinhos. E olha, gente, que lindeza! Olha, olha o preço. Mas eu devo ter pagado 50% a 60% de desconto. Não é lindo? Olha, tem brilhinhas. E aí ele vem com a calcinha. Este é o primeiro. Este daqui eu pensei pro Ano Novo. Olha esse. Todo branquinho. Eu amei isso aqui, que parece um bolo. Fica tão bonitinho no corpo, né? E, ó, até o fecho é uma pérolazinha com brilhinho. Bem bonitinha. E também veio calcinha nesse. Essa calcinha já tem brilhos. Então ele é tipo um off light. Fofo, né? Aí eu comprei esse maior aqui, que eu já tinha mostrado pra vocês no Instagram. Olha que lindo, gente. Ele é tamanho 2 anos, que eu já comprei pensando no próximo verão. E ele é da City Kids, que é uma marca maravilhosa. Ó, R$279, mas eu paguei R$119, acho. R$109. Então compensa muito comprando a promoção. Uma marca muito boa. Tecido maravilhoso. E olha esse neon. Imagina a minha gorduchinha aqui, gente. Muito linda. É do cajuzinho esse. Fofo, né? E aí eu comprei uns vestidinhos pra Helena usar, assim, né? Porque às vezes na hora de sair, roupas muito complicadas não é muito prático. Então eu comprei uns vestidinhos pra ela sair, assim, mais rapidinho. E aí olha que lindo. Essa marca eu não conhecia, Green. E eu achei carinho, achei um pouco caro, mas eu não paguei isso, né? Então, R$289 são os vestidos deles, mas eu paguei R$99, tá? O tecido é bom, mas é um estilo de modelo simples. É um tecido que parece tricoline. Ó, marca essa daqui. E olha essa estampa. Essa estampa tá linda. De flores. E aí tem o cobre-fralda, né? Que fala, o calcinho, a cobre-fralda da mesma estampa. Olha, uma riqueza. Muito lindo esse. Aí eu também gostei bastante desse daqui. Que focura. Ah, esses vestidos eu comprei... Ah, aquele lá, o rosinha foi de 9 a 12 meses e o branquinho, né? O off-white foi de 12 meses a 18 meses. Esses vestidos eu comprei todos de 9 a 12 meses. Porque a Helena já tá vestindo 9 meses. Então, como perde muito rápido... Eu consigo comprar um pouquinho maior pra ela. Helena vai fazer 8 meses. Então, logo, logo vai entrar o vlog do mês-versário. Vocês estão acompanhando? Tá tudo aí no canal, tá bom? E esse aqui também vem com tapa-fralda, né? Eu gostei dessa costura aqui. Olha que bonito que ficou. E por último, eu comprei esse aqui. Esse aqui eu amei a estampa, mas eu não gostei do modelo. Mas ela vai usar, com certeza. Eu achei meio senhorinha, sei lá. Mas no corpo deve ficar uma gracinha, porque tem bastante tecido, né? Não entendi muito bem isso aqui. Olha que estampa linda, gente. Também tem a calcinha da mesma estampa. Lindo, né? Então é isso, meus amores. Esse foi o vídeo com as últimas comprinhas dos meus pequenos. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, clica em gostei pra mim. Se inscreve aqui embaixo no meu canal pra não perder nenhum vídeo. E me segue lá no Instagram, que eu tô te esperando por lá. Tenho certeza que você vai gostar do conteúdo de lá também, tá bom? Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!